Isso é uma coisa que as pessoas perguntam muito. Sempre que a gente vai falar, e eu tentei escrever um livro um pouco sobre isso, as pessoas pedem pra gente falar sobre esses termos que elas não compreendem. Então, sobre identidade de gênero, né? Quer dizer, se sente homem, nasceu homem. Se sente homem, é homem cisgênero. No meu caso, quando eu nasci, o médico falou, hum, é um menino. Eu falei, não. Eu construí minha identidade de gênero feminina. Então, eu sou uma mulher, só que eu não sou uma mulher cis. Eu sou uma mulher transexual. Essa é a minha identidade de gênero. Se gostou, aperta o sininho. Sininho, hein, Jorge? Falar sininho pra mim é uma humilhação, Jorge. Tudo bem.